Música Topir apontou um dos golos na goleada de 5-1 do Moll Ferrar sobre o Spest em jogo da 6ª jornada da Hungria. O Defesa Internacional Cavrediani inaugurou o marcador do jogo. O clube do Cavrediani é a líder da prova com 11 pontos. Topir é um dos convocados do Selecionador Nacional Bubista para os Jogos Amistosos da Seleção de Cabo Verde com a Andorra e a Guiné-Kunakay. Música